Humildemente, papião do inocente Pulamos no claro, sequestramos no escuro Sargento Ocali fez vocês pular o muro Correram para fora, se esconderam no bar Sargento Ocali sequestrando pra matar Pulamos no claro, sequestramos no escuro Sargento Ocali fez vocês pular o muro Correram para fora, se esconderam no bar Sargento Ocali sequestrando pra matar Esse voile tem doze, quero ver bater de frente Sete, dois, cinco, a maior do inocente Esse voile tem doze, quero ver bater de frente Sete, dois, cinco, a maior do inocente Esse voile tem doze, quero ver bater de frente Sete, dois, cinco, a maior do inocente O lobos sequestramos no baile de noceta O lobos sequestramos no baile de noceta Pulamos no claro, sequestramos no escuro Sargento Ocali fez vocês pular o muro Correram para fora, se esconderam no bar Sargento Ocali sequestrando pra matar